Olá, pessoal! Mais uma semana. Essa semana de festa, essa semana de alegria, essa semana de muita paz, de muito amor, de muito carinho, de muita chuva aqui em São Paulo. A chuva tá muito forte, começou agora... Mas é normal, né? Tudo isso é uma energia de limpeza, porque tava muito calor aqui e começou a abafar um pouco. E hoje eu vou iniciar um programa diferente. Eu vou iniciar abrindo a mesa dos arcturianos, porque hoje eu vou trabalhar junto com a mesa, junto com três baralhos cigano que o Dorin trouxe, pra melhor responder vocês, melhor tá passando pra vocês aquela pergunta que você tá com dúvida. E outra coisa, se inscreva no canal, Dorin Hassan, tá? Se inscreva no canal, Dorin Hassan. Escreva, faça sua pergunta e vai ter muita novidade lá. Inclusive, fizemos uma gravação de um vídeo que vai tá passando aí, ele deve entrar no ar amanhã, sobre a mesa dos arcturianos, um decreto pra você da prosperidade, pra abrir energia negativa, pra gente deixar essas energias negativas em 2017. Começar 2018 com uma energia maravilhosa, a todos os operadores de mesa, a todos vocês telespectadores que estão ouvindo agora o Dorin Hassan. Então, vamos iniciar a mesa hoje. Código alinhamento, eu sou um ser de luz, estou em perfeito alinhamento com a frequência da mãe terra, enquanto ela se move para o seu novo estado de ser. Peço aos arcturianos para ativar a luz e a compreensão. Neste momento, eu ativo a meca de abertura para todos os telespectadores, para todos os ouvintes desta e deste programa, Espada de Luz com Dorin Hassan, direto da TV NoPlay, Para que possa fluir com a luz, em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano, Deus Pai Todo-Poderoso. Por que que o Dorin, ele demora um pouco para sentir? Porque a energia, muitas vezes, eu não estou sozinho, eu estou com a energia aqui dos arcturianos, Eu estou com a energia da fraternidade branca, eu estou com a energia de luz, Porque o Dorin trabalha só com o que é divino. Tudo o que é divino, o Dorin trabalha. Não trabalha com nada que não é divino. Tudo o que for vontade de Deus, ele simplesmente, eu estou aqui como um servo dele. Estou aqui como um instrumento de Deus, para passar a energia que Deus me deu desde quando eu nasci. E se Deus assim abençoar, de quando eu morrer, ele levar junto comigo. Porque a gente trabalhando com a luz, trabalhando com a paz, trabalhando com aquilo que Deus dá para a gente, Que é a paz, é a energia do amor, é a energia da fé, Que nessas festas que nós vamos iniciar agora, com o aniversário de Jesus, do menino Jesus, O renascimento, mais um ano de vida para ele, né? Que vai se completar agora. Que eu não tenho religião, mas eu respeito todas as religiões, respeito todas as etnias, Respeito qualquer pessoa e quero ser respeitado. Quero ser amado como eu amo vocês. A gente tem que amar para ser amado. E eu tenho que dar amor para vocês para receber amor. Eu tenho que dar minha amizade, eu tenho que dar o melhor de mim para receber o melhor de vocês. Então nessa vida, temos que aprender a perdoar pessoas. Já que está chegando esse final de ano, vamos começar a perdoar as pessoas, Vamos começar a respeitar uns aos outros. Vamos começar as festas junto com as nossas famílias, vamos começar como era antigamente. Ficava todo mundo reunido naquela família, nossa que presente que eu vou ganhar. Nada disso de você, ah eu estou no celular daqui, a tia vem porque ela me falou no celular, O irmão vem porque falou no celular, a mãe vem, o pai vem, o marido vem, a esposa vem, Todo mundo no celular. Vamos fazer uma coisa bonita. Vamos se juntar todo mundo à mesa e vamos agradecer pelo alimento. Vamos agradecer por mais um ano que está passando, que graças a Deus você está reunido com todos os entes queridos na sua mesa. Porque esse é o melhor presente. É a união. Onde você vê que a mesa de Jesus era reunida. Farta. Gente, farta não é você ter a mesa cheia de comida, mas sim farta é você ter a amizade, a compreensão de estar reunido com seus amigos, Com seus familiares, numa data tão maravilhosa que é essa. É uma reunião onde você pode falar, nossa eu estou passando o melhor natal da minha vida. Porque sempre, quando você está passando mais um ano, você sempre tem que agradecer e sempre fazer um ano melhor do que o outro. Nunca ficar negativo. Esse Natal foi pior do que o outro. Não, sempre esse Natal vai ser melhor do que os outros. Esse ano novo, 2018, vai ser o melhor ano para mim. Vamos pensar quanticamente, vamos pensar espiritualmente. Os nossos espíritos estão evoluindo. Vamos passar todo mundo trabalhando na quinta dimensão. Vamos se evoluir. Não importa a sua religião. Vamos procurar Deus. Vamos procurar o Criador. Vamos procurar aquele que você acredita. Se você não acredita em nada, confie em você. Você tem que acreditar em você. Você tem que se amar. Você tem que fazer uma reforma íntima e acreditar que o amor está dentro de você. E dentro desse amor que você tem dentro de você, que você vai fazer aquela união dentro da sua casa. Começar o Natal junto com a sua família. Começar um ano junto com a sua família. Mas comece. Aqueles que moram em outro país, que é parente seu. Aquele que mora em outro estado. Aquele que não pode estar ali reunido com você. Mande energias boas para ele. Aquela pessoa que não foi legal para você esse ano. Aquele parente que não foi legal esse ano. Faça a sua parte, gente. Fala. Pense positivo. Tomara que esse ano que vai começar vai ser melhor do que o outro. Quer dizer, ele já vai ser melhor do que o outro. Porque no próximo Natal, no próximo Ano Novo, eu vou estar com aquele parente que não me fez bem. Eu vou estar com aquele amigo que ele pisou na bola. Porque o que é divino, o que é da justiça de Deus, gente, tudo acontece. Basta você acreditar. Se você pede justiça de alguma coisa, peça justiça daquilo que é certo. Nunca peça justiça daquilo que é errado. Acredite muito em você. Bote uma fé em você. Porque você é filho de Deus. Você é filho do homem. 80% você é seu Deus. 20% foi o Criador que criou nós. Então, se respeite. Se ame. E acredite que você vai fazer um 2018 maravilhoso. Acredite que você não precisa estar agora, nesse momento, rezando. Não. Acredite que a sua reza começa dentro do seu coração. Você fala, eu não sei rezar um Pai Nosso. Fala assim, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Minha Nossa Senhora, muito obrigado. Eu vou fazer uma novena para a Senhora. Todo dia, no mesmo horário, eu vou conversar com a Senhora. A maior oração que tem, gente, não é aquela decorada. É aquela que você fala com a voz do coração. Com a voz do coração. Muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Deus, por eu estar aqui na TV NoPlay, no programa Dorin Hassan. No programa Espada de Luz com Dorin Hassan. Porque o programa chama Espada de Luz. Porque a espada é de luz. A espada de Arcanjo Miguel. A espada de São Jorge. A espada de Ogum. A espada de vários guerreiros, de várias guerreiras. Que são pessoas que vêm defendendo a gente no espiritual, no astral. Anjos, seres, não importa. Importa que você comece a acreditar naquilo que você realmente acredita. Em primeiro lugar, em você. Boa noite, hein, gente? Vamos começar aí, dando boa noite para o pessoal lá do Marquete Paulista. Gente, eu vou fazer para vocês uma coisa diferente. Toda vez o Dorin fala assim. Avenha no Marquete Paulista, na Avenida Paulista, 1941, subsolo. Então, eu vou fazer um tour com vocês. Então, vamos fazer aquela viagem astral. Então, você entrando pelo subsolo, você vai olhar. Do seu lado esquerdo, você vai ver o tesoto. O rapaz que faz o quê? Enche cartuchos. Tira xerox. Ele revela a foto do seu celular. Você, em frente ao tesoto, do seu lado direito, você vai encontrar a tabacaria. Você vai falar com a Rebeca, com o pessoal lá. Passando o tesoto, você vai ver. Abriu agora uma loja de massagem lá maravilhosa. Inclusive, hoje, o amor da minha vida passou lá, fez massagem, estava meio com cara de sono. Mas deu para a gente gravar um vídeo que vocês vão estar vendo amanhã, gente. E passando o tesoto, você vai ver um rapaz que vende umas plantas maravilhosas, umas plantas ornamentais que ele coloca dentro da garrafa, dentro dos potes. Aí você passou, você vai ver um lugar onde você vai poder fazer sua depilação, que é da rede sem pelo. Passou, você vai ver do seu outro lado a loja que conserta celular. Automaticamente, em frente à loja de celular, em frente à loja do Dorin Hassan, que é o escritório do Dorin Hassan, onde ele te atende. Você vai achar o sex shopping e você vai achar a lotérica também para pagar suas contas, para você também, ao mesmo tempo, ir no sex shop e comprar o seu presente do amigo secreto. Falando nisso, passando a lotérica, você vai achar a loja do Lafayette, que é a loja de presentes, onde você vai poder comprar o presente do seu amigo secreto, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Quebrou o videogame do seu filho? Especialista Games, do lado do Dorin Hassan, você vai falar com o Diego. Diego, uma pessoa maravilhosa, junto com o Hernandes. Em frente ao Diego, você vai encontrar Brechó Multimacas, do Diogo. E eu já falei demais, hein? E lá você vai achar o escritório do Dorin Hassan, onde você vai poder ser atendido. Para quem não conhece, Dorin Hassan é um terapeuta holístico. Eu trabalho com Mesa dos Acturianos, com Apometria, Toque Quântico, Tetrahine. Talvez o Dorin falou errado, mas estou aprendendo. Nunca é tarde para se aprender. Trabalho com Benzimento, Reiki Xamã. Trabalho com oito baralhos ciganos. O baralho... Gente, veio aqui uma canalização. Vou até ter que falar, a Karen saiu aqui é baralho dos acturianos. Eu tenho que passar para ela, porque ela está devendo esse baralho, hein, gente? Fui cobrado no ar, hein? Ó, Karen, fui cobrado no ar aí. Estou passando para você ao vivo aqui, hein? Fui cobrado. Eu ia falar baralho dos orixás, ia falar o baralho de Raider, ia falar o baralho xamânico também, que o Dorin está lendo. E mais algumas coisas que o Dorin faz, gente. Aquilo que você está precisando. E também faça energias para o seu pet. Vai ter um dia do pet lá também, tá bom, gente? Então vamos começar agora. Vamos lá, gente. Vamos começar a dar o boa noite aqui, que é bastante gente já querendo. Agora com o Dorin já faça a leitura, gente. Vamos começar rápido aqui, hein? O negócio não para, não. Nossa, é gente demais, gente. E compartilha, hein? E não se esqueça de se inscrever no canal do Dorin Hassan. Cíntia Zarife, boa noite. Andressa Santos, boa noite. Morgana Santos, boa noite. Ana Paula de Moraes, boa noite. Andressa Santos, minha vida amorosa de trabalho não está nada bom. Está tudo de água abaixo. Vamos tirar uma carta para Andressa, que ela está precisando, gente. Olha o baralho cigano hoje. Olha aqui, olha a carta maravilhosa. A carta do coração. Haja com amor. O que acontece com essa carta? É uma carta positiva. Significa também que é uma carta que você precisa aprender a falar não para os outros e sim para você. Muitas vezes nós pegamos as coisas muito com amor, que é normal, mas às vezes fechamos os olhos e não enxergamos que nem tudo que a gente vê é o que é. Então precisamos ser astutos, espertos e aprender a falar não também para as pessoas e falar sim para você. Sim, eu posso ser a melhor pessoa dentro do meu trabalho. Sim, eu posso ser a melhor namorada, melhor esposa, melhor mãe, melhor amiga. Então essa carta é para você. Tá bom? Vou estar tirando a cartinha agora também. Regina Soares, boa noite. Boa noite, Marcela Gouveia. Boa noite, amigo. Rejane Soares. Uma carta no geral. Vamos lá, uma carta no geral, gente. Uma carta no geral. Vou tirar do meio aqui, hein. Olha, o que você está passando hoje é a carta das nuvens. É passageiro, porque a nuvem é passageira. É uma carta que você tem que acreditar que tudo isso vai passar. Não é para sempre. Isso é uma coisa... Veja bem, muitas coisas são aprendizado na nossa vida. Então estude mais o que você está passando hoje, que você vai ver que você vai sair bonita nesse 2017, hein. E tem tempo ainda, hein. Hoje é só dia 20 ainda, hein. Gitana Valkyria. Boa noite, Gitana Valkyria. Cíntia Zafiria. Boa noite. Matumbá. Matumbá para você também. Muitas mudanças na minha vida. Vida profissional. Gostaria muito de saber se terei êxito em 2018. Trabalho com vendas. Vamos tirar uma carta para você na vendas. Como é que vai ser o 2018 para ela no geral. Olha. É uma carta que significa surgimento dos ciganos. Olha aqui, ó. Surgimento dos ciganos. É um surgimento de várias oportunidades em 2018 para você. Um surgimento de novas coisas, de novas conquistas, de novas tudo. Que carta maravilhosa. Esse baralho é um baralho maravilhoso que eu ganhei da minha irmã Valkyria, que ela trouxe da França para mim. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço para a Valkyria, meu irmão. Um abraço para a Viviane, meu irmão. Um abraço para o Walter. Meu filho Guilherme. Meu filho Felipe. Meu filho Fábio. Um abraço para a Nicole. Muita luz. Um abraço para todos os meus filhos de quatro patas, que agora é muitos, hein, gente. Nós estamos hoje com cinco cachorros e três gatos. A mãe deles não está aguentando mais. A mãe deles chama Karen Rodrigues, gente. É uma fiarada que eu dei para ela agora, que só por Deus para ela aguentar. Mas uma parte é dela também, tá? Gente, vamos lá. Paula Costa. Paula Costa, Paula Souza. Gostaria de saber sobre saúde. Olha, sobre saúde, aí você tem que falar comigo no WhatsApp. É 117421282. Está no Rodapé, tá? Sobre saúde eu falo no WhatsApp, tá bom? Daniel Xavier, boa noite. Tudo bem? Como está? Estou ótimo. E aqui, Daniel, deixa eu te falar. Nos bastidores aqui, está a Karen Rodrigues. Lógico, né, gente? Ela tem que cuidar do que é dela. Então, ela está aí nos bastidores, acompanhando sempre o Dorinho. Como o Dorinho agora está acompanhando sempre ela. Ela, no programa dela, o Dorinho está sempre lá nos bastidores. Eu, no meu programa, ela está sempre nos bastidores. Cada um cuida do que é seu. Ela cuida de mim e eu cuido dela. E é assim que vai fortalecendo o nosso amor, fortalecendo a nossa vida. Porque com a energia de Deus, com a energia de todos os acturianos, com a energia de todos os sete ciganos que me acompanham, com todas as 21 linhas que trabalham comigo, com a energia do divino, com a fraternidade branca, mestres ascensionados, com todos os anjos, todos os arcanjos. Eu peço a proteção, eu peço a luz de vocês para esse amor, para esse carinho que em 2017 a gente conseguiu voltar nesse amor gostoso e vamos começar um 2018 maravilhoso. Porque a luz de Deus está sobre a proteção de todos os acturianos está sobre a gente e de todos os mentores, orixás, espíritos que estão protegendo a gente. Muito obrigado a todos. Aqui no ar eu estou agradecendo a todos vocês que torcem por nós. Muito obrigado. Rosa de Chapana, boa noite. Rosângela Mota, arriba. Uma carta para a Rosângela Mota, gente. Arriba, 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 arriba. Hoje o Dorinho não veio de chapéu, veio de lenço, que a diretora do Dorinho, que é a esposa dele, fez o lenço hoje. Hoje, Rosângela Mota, você vai receber uma mensagem, eu estou aqui apontando a carta aqui, o meu diretor fica até bravo, que eu mudo para cá, mudo para lá. Você vai receber uma mensagem e essa mensagem vai trazer muita prosperidade, porque você vê que aqui está o 7, o 7, e aqui está o 2 e o 7 é o 9. Então, é uma carta positiva para você, então confie naquilo que você está querendo e receber de mensagem. Nogueira e Mane. Alguém tem no Zap o grupo de ciganos? Nogueira e Mane. Dorinho. Era aí que eu estou tentando voltar. Gostaria de saber sobre... Tiago Matos, queria saber sobre um dinheiro que tenho que receber. Vou tirar uma carta para você, vamos ver. Ele vai receber o dinheiro que ele tem para receber? Olha, é uma carta dos jardins, é uma carta positiva, sim, você vai conseguir sim. Talvez consiga algum contratempo, tá? Talvez não receba esse ano, mas eu vejo que entre janeiro e fevereiro você vai receber sim. Fique tranquilo, tá? Rosângela Mota, Optia, Heloísa Alves, o amor, uma carta para o amor para a Heloísa. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos ajudar o Dorinho. O amor, uma cigana cinderela, olha só. Uma cigana cinderela, uma carta positiva. O amor está no ar em 2018 para você. Que vai iniciar um ano muito bom para você, hein? Sentir a energia daqui. Úrsula, Machado, Axé. Gente, eu queria mandar um abraço para todas as etnias. Eu quero falar com o Dorinho, é um cigano de alma e de coração. Respeito toda a cultura cigana. Quero mandar um abraço para o Betô da Casa Chiva, para o Aurélio. Quero mandar um abraço para todos os expositores, todos os oraculistas, todos os terapeutas. Para você que está iniciando essa semana de festa, todos os expositores, uma ótima festa para vocês. Para todos os telespectadores também. Muita luz. E falar que meu coração é cigano, minha alma é cigano. Porque, nossa, como eu respeito essa etnia. Como eu amo essa etnia. Eu adoro dançar, gente. Eu adoro dançar, dança cigana. Quando eu escuto a música tocar, dá vontade de sair bailando, de sair dançando. Como entra dentro de mim. E eu ando correndo muito, trabalhando muito. Louco para ir nas festas, para dançar, mas não dá mais tempo, gente. É uma correria. Eu tenho que me organizar e corro daqui, corro de lá. É muito trabalho. E também tem um lado especial do Dorin, né? Que eu tenho que me dedicar também um espaço para a vida do Dorin. Para quem conhece, sabe que o Dorin é o Wagner. Então, eu tenho que dar um espaço também para o Wagner. O Wagner precisa viver um pouquinho, né? Porque eu sou humano, que nem todo mundo. Tenho meus problemas. Tenho as coisas para resolver. E, às vezes, muitos de vocês que pedem para mim uma pergunta, pede uma resposta, está esperando algum atendimento. E, às vezes, o Dorin se atrasa. Não se preocupem. O Dorin nunca esquece de você. E pode ficar despreocupado que o Dorin vai atender vocês. E vai dar a resposta para vocês. Pode demorar, às vezes, um pouco. Porque é muita correria. Eu procuro dar atenção para todo mundo. Todo mundo que fala bom dia. Desculpa para quem fala bom dia no meu Facebook. Mas eu não estou conseguindo responder pelo Facebook. Eu estou respondendo mais pelo canal do YouTube. Se inscrevam lá, Dorin Hassan. Ou, se não, pelos dois WhatsApp que estão no rodapé aí, tá, gente? Eu posso ligar pelo telefone fixo do Dorin também, tá? Eu faço atendimentos presencial, tanto no Espaço Galáctica, na Giovanni Grosch, 2307, como na Avenida Paulista, Subsolo, Loja 13. 1941, o número lá na Paulista, tá, gente? É só agendar que o Dorin vai estar atendendo vocês. Tanto pelo WhatsApp, quanto presencial, em dois locais, tá bom? O Neide, amada, vida em geral. Vamos tirar uma carta sobre vida em geral para ela. Gente, que maravilha está hoje, gente. Olha, vida geral. Saiu uma carta para você aqui, ó. A carta dos ratos. É uma carta negativa. É uma carta negativa. O geral significa roubo de energia, significa que você tem que se cuidar mais. Talvez uma limpeza energética, um banho. Vou estar ensinando hoje um banho para vocês. Vou estar ensinando uma simpatia para 2018, tá? Deixa eu tirar mais uma carta para você, porque essa carta ficou meio dos ratos. Vamos ver o geral. Mas ela se cuidando, tomando os banhos, ela se cuidando espiritualmente, se cuidando. Como vai ser a vida em geral em 2018? Ah, sim. Olha que carta maravilhosa, gente. Aqui, ó. Virgem Cigana, um renascimento na sua vida. Uma carta maravilhosa. Você vai soltar a mulher que tem dentro de você. Você se cuidando, guardando seus projetos. Acreditando mais em você. Acreditando no amor que você tem dentro de você. Muita coisa vai mudar. E o Dorinho vai estar enviando para você, nesse minuto, uma energia de um reiki, uma energia dos cristais, para você, nesse momento. Essa carta, não se preocupe com a carta dos ratos, porque eu já estou sentindo que a luz está chegando dentro da sua casa. Que o Criador está mudando dentro de você. Acredite. Aceite. Aceite que a sua vida vai mudar. Não se preocupe com essa carta dos ratos, pois eu já senti que Deus já foi, mandou vários anjos deles. E Arcanjo Miguel está junto de você aí. E San Germán, a transmutação dentro da sua casa. Adriana Mazzone, amor. Adriana Mazzone, vamos tirar uma carta no amor para você. Adriana. Olha, a carta da matriarca. Matriarca, gente, para vocês que não sabem, dentro do acampamento tem o Barô, que é o chefe do acampamento. E dentro do acampamento tem a matriarca, que é também uma das mais velhas dentro do acampamento, que se chama a matriarca, que é uma pessoa também que ela coordena, ela também cuida do acampamento, tá? É a palavra dela, a palavra do Barô. Só que agora eu vou ser muito franco para vocês, gente. Que é uma pessoa muito respeitada dentro do acampamento, a matriarca, tá? Então, essa é a carta para você. É uma carta super positiva, tá bom? Leny Rodrigues, gostaria de saber sobre minha vida financeira. Sobre sua vida financeira, vamos tirar uma carta para você. Como é que vai ser a sua vida financeira? Olha, é a carta dos pássaros. É uma carta que diz que o que você está passando hoje é passageiro. E outra coisa, que uma grande oportunidade para você arrumar seu financeiro vai surgir agora em 2018 para você, tá? E às vezes você vê o Dourinho virando para cá e para lá, gente, que aqui, olha, gente, o nosso mestre aqui da mesa, o nosso diretor, o JC, ele põe tanta câmera aqui que o Dourinho fica meio perdido, tá? Meio baracabra lá, Ah, mas estou acostumando aí com esse jeito diferente de estar aqui passando o melhor de mim para você, gente. Vamos ver mais o próximo agora. Maria Carolina Simões, sobre o amor na minha vida. Vamos tirar uma carta no amor para você. Gente, como tem gente amando aí, hein? Olha aqui, ó, a carta dos livros. É uma carta positiva. É uma carta que fala para você, estude. Sempre preste atenção naquilo que você vai fazer. E esse livro também serve para você no financeiro, quer dizer, estude antes de você assinar qualquer coisa, antes de você fazer qualquer contrato, antes de você fazer qualquer coisa. É uma carta que você também, se tiver em uma empresa e surgiu um curso para você fazer, faça. Se você tiver oportunidade de voltar a estudar e sentir vontade de fazer uma nova faculdade, sentir vontade de voltar a estudar, volte. É uma carta maravilhosa essa, hein? Muito positiva. Carla Ramalho, sou amiga da Núbia e da Carolina, daqui de Niterói. Boa noite, Niterói! Boa noite, Portugal! Boa noite, França! Boa noite, Minas Gerais! Boa noite, Estados Unidos! Boa noite, Espanha! Estão todos ligadinhos aqui. Boa noite, São Paulo! Gente, Cuiabá! Boa noite, Cuiabá! Pernambuco, boa noite! Natal! Ceará! Gente, Argentina! Eu vi aqui o pessoal da Argentina, está aqui com a gente. Fábio César, boa noite! Me ajuda como vai ser minha vida profissional em 2018. Vou tirar uma carta para você agora. Nesse minuto, vamos ver como vai ser a sua vida. Olha, é a carta da foice. Muitas coisas na nossa vida são cortadas para surgir coisas melhores. Talvez esse ano, algumas coisas foram tiradas de você. Para 2018, tudo modificar. Isso aqui também significa mudanças, porque eu leio muito pelo espiritual. Muita gente fala, mas não é isso que eu estou vendo na carta. Mas veja bem, eu leio no espiritual. Então aqui é um cigano que me acompanha, Vladimir, que me ajuda a leitura do baralho cigano. E é um baralho que eu amo, sabe? Eu faço o baralho cigano porque eu amo. Porque o meu cigano... o meu não, né? O cigano que me acompanha, que são sete ciganos, eles gostam muito. São os ciganos espirituais que me ajudam na leitura. E fiz também cursos de baralho cigano também. E muitas vezes eu leio para você no espiritual, como muitas vezes também eu leio no que eu aprendi na vida. E na caminhada que a gente tem na vida, gente, a gente vai aprendendo muita coisa. A gente vai aprendendo muitas leituras. A gente vai aprendendo muita coisa. Às vezes só no simples fato de você estar tirando o baralho cigano para a pessoa, você já sente a energia dela, através da energia dela você vai conversando. Porque como um bom terapeuta, muitas vezes a pessoa vem para tirar um baralho, mas ela precisa de alguém para conversar, alguém para se abrir, alguém para simplesmente falar, como eu posso resolver isso? E aí, através de três cartas que você tira, você pode mudar a vida da pessoa. Que na verdade, quem muda a pessoa é ela mesma. Porque ela é dona do livro arbítrio. Não é o que a gente faz com a mesa dos acturianos, não é o que a gente faz com o baralho cigano que muda a sua vida. É você mesmo. Por exemplo, nós fazemos uma limpeza agora com a mesa dos acturianos, fazendo uma limpeza dos cristais. Mas se você não estiver acreditando no nosso trabalho, não adianta nada. Porque você tem que acreditar. Nós estamos aqui do outro lado trabalhando para você. Se você, por exemplo, colocar um feijão para cozinhar e ficar pensando, o feijão vai queimar, você vai acontecer o quê? Ou você vai esquecer no fogo, ou você colocou pouca água, ou você comprou um feijão que ele é duro e não cozinha. Então, muitas vezes, você precisa ver o que está acontecendo na sua vida. Você já pensou que, às vezes, muita coisa que você está segurando agora, de 2017, que nós vamos mudar o ano agora, é um saco de areia com uma bexiga. Você acha que você é o saco de areia, ou você acha que é a bexiga? Vamos ver o que vocês vão me responder até o final do programa, tá? Como é a sua vida? O saco de areia ou a bexiga? Maria Amélia, boa noite! Consigo Exercer a minha profissão? Vou tirar uma carta para você agora. Sim! É uma carta positiva, tá? É uma carta positiva a carta da árvore. Sim! E vai colher bons frutos, viu? Porque você é uma pessoa que sabe colocar bons frutos. Graziella Vieira, gostaria de saber do lado financeiro. O seu lado financeiro vai estar melhorando entre março e abril do ano que vem, tá? E uma carta positiva para você. Vai chegar uma mensagem para você, onde vai mudar muito a sua vida para o ano que vem. Muita luz para você. Sandra Helena, no amor! Uma carta no amor. Vamos lá, gente! Gente, olha a carta da chave. Você tem a chave da sua vida. Muitas oportunidades chegam nas nossas vidas. Mas, às vezes, gente, a gente não consegue aproveitar as oportunidades que a vida dá. Por quê? Porque a gente fica trazendo o passado de volta. Porque a gente fica, às vezes, achando que a pessoa que vai chegar na nossa vida vai ser igual àquela que fez o mal para a gente, que ela simplesmente prometeu passar o Natal com a gente, prometeu passar o Ano Novo com a gente, prometeu passar o resto da vida com a gente. Quando chega perto dessa época de festas, ela simplesmente some. E, ao mesmo tempo, você lembra que passou o Natal passado. Foi assim, a pessoa te deixou na mão. Aí, surge uma pessoa para você, ela vai te paquerando agosto, setembro, outubro, novembro. E você fala, mas, pô, meu, eu vou aceitar alguém que ela vai me deixar de novo nesse Natal? Gente, nem todas as pessoas são iguais. Então, vamos parar de julgar antes de conhecer. Vamos também dar uma chance para a gente. Não é você dar uma chance para a pessoa. É dar uma chance para você ser feliz. É dar uma chance para o amor acontecer. É que nenhuma coisa, seu filho repetiu de ano em 2016. Não significa que em 2017, agora, que a gente está, muitos estão recebendo agora, se passou ou não passou, que ele vai repetir de novo. Então, você dê uma chance para o seu filho estudar um ano direto. Como você vai dar uma chance para você nesse ano e para começar 2018 dando uma chance para você. Então, você tem a chave da sua vida. Acredite nessa chave. Só você pode mudar a sua vida. Bruno Reis, trabalho, vamos lá. Uma carta no trabalho para você. Vamos tirar uma carta aqui. A carta é a carta do caixão. Talvez você não esqueceu num trabalho. Hoje, você talvez não esteja ou não está trabalhando no trabalho do jeito que você quer. Talvez você esteja procurando um trabalho ou você está num trabalho que você não está gostando muito. Então, você precisa esquecer o que já passou e dar uma oportunidade também para você que é a carta do caixão. Dar a oportunidade de você começar num trabalho novo ou de você, de repente, não estar no serviço que você quer, mas você saber que você vai ter oportunidade agora em 2018 de estar naquele trabalho que você quer. Hoje, de repente, você está num serviço. serviço pesado, serviço difícil, mas você fala, eu não estou para isso. Ou se não, só aparece serviço para você, não aparece o emprego do jeito que você quer, com a profissão que você tem na carteira, com aquela profissão que você estudou muito. Mas hoje, gente, nós estamos numa situação que a gente tem que pegar o que aparece. e as oportunidades aqui diz que você tem que, no momento, é começar de novo, deixar o que passou. Se dá uma oportunidade, que eu vejo você com um futuro maravilhoso em 2018. Isso foi aqui falado para mim, eu senti uma vozinha no meu ouvido. Ele é um vitorioso, ele é uma pessoa de luz. E eu aqui, Dorin, particularmente, quando falo no meu ouvido, é porque eu acredito em você. E acredite, você vai fazer um 2018 diferente. Simone e Cristina, no amor, Simone e Cristina, no amor, vou tirar uma carta no amor, como a gente está apaixonado nesse final de ano. Olha, a carta, olha que carta maravilhosa. Você vai receber uma mensagem, onde essa mensagem é positiva, porque essa carta é positiva, vem uma mensagem positiva, para você. Então, não fique achando que o 2017 vai acabar desse jeito. Vai ter uma novidade aí para você, tá bom? Muita luz. Muito obrigado. Dani Rodrigues, pode me dizer, sobre saúde, gente, vocês falam comigo no WhatsApp, está no rodapé aí, eu vou estar respondendo vocês a partir das 11 horas amanhã, porque o celular do Dorin, gente, ele não quis carregar, e eu vou tentar carregar na minha casa, porque nenhum carregador deu certo. Tanto que eu estou respondendo vocês com o celular emprestado hoje, tá? Quer dizer, vocês que estão tentando falar com a Karen Rodrigues, se ela está demorando, gente, é porque eu estou com o celular dela, estou usando, tá? Então, não se preocupem não, que ela vai responder vocês ainda hoje. Dani Rodrigues, saúde, na saúde, você fala comigo? Carlos Hermínio, boa noite, gostaria de saber sobre meu caminho religioso. Esse, o caminho religioso, eu vou tirar uma carta para você, mas aqui o que me fala, no seu caminho religioso, você já vem com um caminho de berço, você já vem com um caminho traçado, basta você pedir ajuda para o universo, na hora que você for dormir, meu Senhor Deus, me dê o caminho certo da minha religião, me dê o caminho certo que eu devo seguir, porque você, eu estou sentindo aqui que você vai receber mensagens, a partir de agora, que vai te levar a sua parte religiosa, num caminho maravilhoso, um caminho de luz, acredite em você, tá? Ana Paula de Moraes, no trabalho, Dorin, vê para mim, vejo sim, olha que maravilha, gente, hoje está cheio de gente falando no trabalho, esse final, olha aqui, que carta maravilhosa, até caiu o cristal aqui, gente, a carta da cruz, é uma carta da espiritualidade, a espiritualidade, preparando um caminho para você, preparando muita luz para você em 2018, é uma carta assim, gente maravilhosa, e uma coisa que eu não falei para vocês, vocês estão vendo o Dorin todo de dourado? dourado, gente, nem conto para vocês, dourado, é a cor que vai agora, nessa virada agora, de 2017 para 2018, a cor dourada, a cor azul, é a cor do momento, é a cor do, que tem essa virada agora, gente, e eu vou estar explicando, no próximo programa, de quarta-feira que vem, por que o dourado, e por que o azul, vou deixar vocês no suspense, por que? E vou estar também fazendo aí, algumas coisas, falando sobre signo, vai estar no, vai estar no meu canal, tá? Estou preparando para vocês, no meu canal, tá? E vem novidades aí, no meu canal, Através do meu canal, vou, vou passar uma novidade maravilhosa, para vocês aí, que vocês não vão acreditar, novidades para 2018, novidades no espaço galáctica, novidade no espaço, Dorin Hassan na Paulista, a Karen Rodrigues nem sabe, ela pediu para mim, não ficar anunciando para vocês, as coisas que vão acontecer em 2018, mas eu não aguento, eu sou ariano, gente, ariano fala demais, ariano confia em todo mundo, mas não tem jeito não, e além de tudo, gente, aqui ó, o coração é grande, tem amor para dar demais, sabe? Mas está certo, porque esse coração aqui, gente, ele está dominado, sabe? Porque eu fiz um download dele, um download, falei lá com o criador, e falei, meu criador, por favor, coloque uma mulher que preencha cada cantinho do meu coração, e está preenchendo, gente, e o resto do coração inteiro aqui, pertence aos meus filhos, e a meus irmãos, e minha mulher está tomando conta de tudo, do coração, do corpo, de tudo, e hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou contar a verdade para vocês, eu estou mandando no meu corpo, mas no meu pescoço manda a mulher, porque ela que fala, eu falo, ela fala, vai lavar a louça, eu falo, sim senhora, o meu pescoço é ela que está mandando, ela fala, como é que estão as coisas, eu falo, sempre bem, sempre bem, eu sempre abaixo, é porque eu, gente, olha, eu sou um cara macho, eu mando no meu corpo, no pescoço, manda a mulher, tem muito homem que não tem coragem de falar isso, mas que é, né, gente, as mulheres andam bravas direto, quem não conhece, fala aí que mulher nordestina é brava, porque não conhece uma chilena, a chilena é um bicho, é um cabrunco bravo, gente, é uma mulher que, olha, vou te falar, com humildinho na mão dela, tá, mas só que, também, né, gente, tem as partes boas, porque, a mulher faz um pão com mortadela, gente, com tubaína, que é uma coisa que eu vou te falar, ela corta o pão no meio, bota a mortadela no meio, às vezes, quando ela pergunta, quer um queijinho, ela bota o queijinho no meio, mas, veja bem, gente, ela tenta agradar do jeito que ela pode, é isso que eu tento passar para vocês, muitas vezes, o amor, não vem daquele monte de coisas que vocês fazem, não vem daquele monte de agrado, não vem daquele monte de coisa, é das pequenas coisas, que vocês conseguem, aquela fortuna, aquela companheira, aquele companheiro, aquele amigo, aquele amor na sua vida, então, saiba valorizar o que você tem na sua vida, faça o melhor de você, sem esperar nada em troca, faça o melhor de você, e não precisa fazer muitas coisas, faça as pequenas coisas, que é das pequenas coisas, que as pessoas reparam no que você é, e não esperem que você está fazendo alguma coisa, e a pessoa venha te elogiar, isso é dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, em qualquer lugar, o importante, é você fazer com amor, e quando você vê, que você está dentro do seu trabalho, e a pessoa está fazendo igual a você, ou se não, a pessoa está tentando, te atrapalhar de algum jeito, não se preocupe, é sinal que você está brilhando, é sinal que você está fazendo o seu trabalho, você está respeitando, a sua esposa, o seu filho, a sua mulher, o seu namorado, sua namorada, e você está incomodando os outros, porque os outros tentam, fazer fofoca da sua vida, os outros tentam atrapalhar você, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, você mesmo na rua, a pessoa às vezes, ela está na sua frente, você está atrasado, e ela pega, e ela está ali, tentando te atrapalhar, sem nem mesmo te conhecer, então não ligue, siga em frente, cabeça erguida, e ame a vida, se você é uma pessoa, que anda sonhando, demais, e aquele sonho, que você acorda perturbado, você não consegue levantar de manhã, você não consegue, dormir direito, sempre preocupado, você, tem medo de sair de casa, gente, está na hora de você procurar, o Dorin Hassan, que é um terapeuta holístico, trabalha com a mesa dos acturianos, para a limpeza, para a gente ver o que está acontecendo, se é uma coisa do passado, ou não, o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo, o Dorin puxa uma carta e fala, olha, eu acho que é o passado, que está te atrapalhando, eu acho, que você está acreditando, que as pessoas, estão de marcação em você, muitas vezes, somos nós mesmos, que damos força, ah, hoje, é porque eu estou, meu dia está sendo péssimo, então você está decretando, que o seu dia está sendo péssimo, ah, eu estou com magia, você está falando que está com magia, ah, eu estou com uma energia negativa, sim, muitas vezes, realmente você está, mas muitas vezes, você dá força, por isso que eu falo, você precisa acreditar no nosso trabalho, que nós, os terapeutas, nós, os oraculistas, os psicólogos, os psiquiatras, muitas vezes, você precisa de uma ajuda, e não é feio, você procurar uma ajuda, e as vezes, é só uma conversa, que você precisa, um amigo, que seja alguém, que não te conheça, e possa te dar um conselho de fora, então, qualquer coisa, procure o Dorin Hassan, no Rodapé, se quiser também, passar com a Karen Rodrigues, também, pode estar chamando o Dorin, aí, que ele passa o contato dela, também, para vocês, porque, inclusive, nós trabalhamos, com os Orgonites, gente, Energia K, agora, com um novo, você põe aqui, diretor, nós estamos com um novo, espaço, agora, de vendas, lá na Avenida Paulista, que é a Energia K, agora, também, na Avenida Paulista, Subsolo, Loja 13, tá, lá na loja do Dorin, outra coisa, para você comprar o Orgonite, eu, na hora, sou terapeuta, em Orgonites, eu vou ver, qual o melhor Orgonite, para você, e, muitas vezes, o Orgonite, escolhe você, então, você vai pegar o Orgonite, veja bem, eu vou passar para você, você tem o Orgonite, na sua casa, você pega ele na mão agora, então, você vai passar aqui, sentido horário, essa mão aqui, que é a mão minha, direita, ela está passando a energia negativa, automaticamente, ela vai entrar por esse dispositivo, que é um dispositivo, feito com pó de ferro, pó de alumínio, cobre e cristais, feito de resina, ele vai absorver as energias rápidas, celulares, que estão ao seu redor, então, esse braço meu, está passando a energia negativa, automaticamente, você não deixa encostado em nada, vai estar passando a energia negativa, pelo dispositivo, e vai estar saindo a positiva, entrando pelo seu braço, pelo seu corpo, e limpando tudo, aí você fala, mas eu estou com um parente à distância, você vai pensar, então, eu estou com o Antônio, o Joaquim, a Maria, você vai estar passando o sentido horário, pensando na pessoa, então, você vai estar passando essa energia sua, que está aqui negativa, transmutando pelo, esse dispositivo, a energia positiva, e passando para a pessoa, à distância, você não precisa ser terapeuta, não precisa, conhecer, sobre nada, simplesmente, esse dispositivo é científico, ele vai estar te ajudando muito, agora eu vou estar aí, respondendo mais umas cartinhas, Ana Formoso, relacionamento, vamos lá, uma carta sobre relacionamento, Ana, vamos lá, a carta do chicote, a carta do chicote, é uma carta negativa, é uma carta, que ela está mostrando para você, que é um renascimento também, que é uma carta, que você pode estar renascendo de novo, é uma carta que pode trazer mudanças para você, muitas vezes você já sofreu muito na vida, e simplesmente agora, fica com aquele medo, de errar de novo, não tenha medo, siga em frente, porque daqui, eu sinto que você tem uma intuição forte, siga ela, tá bom? Ana, deixa eu ver aqui, Neide da Silva, boa noite, Elaine Gonçalves, boa noite, no amor, uma carta no amor para você, vamos lá, gente, olha só, a carta do amor, deu direto aqui, positivo, o amor está no ar, acredite em você, é uma carta positiva, o que você perguntou no amor, é positivo para você, tá bom? tem cartas que não precisa falar muita coisa não, Lidiane, boa noite, Lucas Rodrigues, no trabalho, vamos tirar uma carta para o Lucas, no trabalho, vamos lá gente, uma carta no trabalho para o Lucas, Lucas saiu duas, uma saiu a carta da carta positiva, outra saiu a âncora, foque naquilo que você quer, todas as duas cartas são positivas, que carta maravilhosa, e veio duas, Lucas, colada, aqui, é a carta da casa, é positiva, e a carta da âncora, quer dizer, foque naquilo que você quer, e acredite em você, Suzy Ramos, no amor, vamos lá Suzy, no amor, Suzy, o sol, o sol significa uma carta positiva também, nunca vai deixar de faltar amor para você, nem no trabalho, nem na família, nem para você, o sol nunca deixa de brilhar, e é o ouro também, você é uma pessoa iluminada, e cheia de ouro nas mãos, você tem a chave para mudar a sua vida, acredite em você, nossa que maravilha, hoje só, gente, não para, desculpa gente, quem não conseguir, que eu responda, aqui no, aqui direto do programa, Espada de Luz, hoje o Dorinho está meio, gago, meio atrapalhado, tem dia que é assim mesmo, gente, porque, é energia, e eu vou assim, através da hora que o Dorinho entra aqui, eu procuro limpar vocês, telespectadores, que estão, aqui, vendo o Dorinho, e ao mesmo tempo, escutando a voz do Dorinho, eu entro dentro da sua casa, aqui, em pensamento, que nem agora, gente, eu vou pegar esse cristal aqui, esse cristal agora, e vou pedir agora, a todos os arcanjos, pedindo, que entrem dentro da sua casa, que entrem dentro da sua vida, que entrem dentro dos hospitais, dentro dos proesídios, dentro das delegacias, dentro de você que está no mercado, escutando o Dorinho, dentro de você que está chegando em casa, você que está deitado já, que receba essa luz, desse cristal, que mude toda a sua vida, que você consiga o trabalho que você quer, que você consiga o amor que você quer, que 2018 seja um ano maravilhoso para vocês, que nesse dia de festas agora, que é o dia de Natal, que não falte nada dentro da sua casa, que não falte nada dentro da sua vida, que transmute muita energia para vocês, que assim seja e assim será, com a força dos cristais, cristal tem uma força, gente, que vocês não imaginam, tá? Então vocês veem que o Dorinho às vezes gagueja, tudo, mas é assim, gente, eu estou aqui para ajudar vocês, a limpar a energia de vocês, você pode ver que o Dorinho vai mudando, daqui a pouco enche o olho, daqui a pouco ele está com o olho vermelho, está com o olho esverdeado, está com o olho azul, que a gente vai mudando, né? Aquela... E aí, eu já estou elétrico de novo, tem a barba branca, mas o cabelo não tem, não, gente, o cabelo é tudo pretinho, tudo bonitão aqui e tal, entendeu? Estou aqui com, ó, meu orgonite, meu cristal aqui, minha espada, meus amuletos da sorte, tá? O Dorinho vai estar fazendo um especial para vocês também no canal dele, gente, sobre amuletos também, tá? Outra coisa, quem não conseguiu a resposta aqui, se inscreva no meu canal e deixe sua resposta lá. Resposta não, deixe sua pergunta, que a resposta é eu que vou deixar para vocês. Está vendo? Tudo confuso, mas é tudo ao vivo. Aqui, humildade é meu nome, tá? Vou voltar a estudar o ano, em 2018, hein? Para melhor poder falar aqui para vocês, gaguejar menos, tudo. Já pedi aqui para o nosso diretor, o JC, para ele estar dando uns toques aqui para o Dorinho, para ele não ter erro, senão já viu, né? Aí vocês vão falar, pô, o Dorinho fala tudo errado, mas aí o diretor aqui quer que eu melhore também, eu vou estar melhorando para mim, em primeiro lugar, porque eu me amo e depois para você, gente. E para o meu diretor não brigar, né? Tá bom? Fernanda Araújo, boa noite, o geral, vamos tirar uma carta no geral para você, Fernanda? Uma carta no geral, a cruz, a espiritualidade, te protegendo em tudo, tá? Uma maravilhosa cruz. E eu vou estar chamando aqui, gente, que está aqui nos bastidores ao vivo aqui, do meu ladinho aqui, a Karen Rodrigues, para a gente dar um Feliz Natal para vocês. Vem cá, Karen. Dá licença aí, meu diretor. Oi, Karen, bem pertinho aqui de mim, por causa do... O microfone está aqui. A gente quer estar mandando para vocês, gente, nesse... Peraí, só um minutinho, gente, o diretor aqui, nossa, gente, eu nem falo nada, o cara é maravilhoso, gente. Ele tem um coração de ouro. Quero que você, Karen, se apresente para o pessoal que não... Eu estava aqui, gente, cuidando do Dorinho nos bastidores. Tudo bom, pessoal? Gratidão estar aqui com vocês. Ele estava aqui falando, 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 eu estava aqui rindo junto com o diretor, muito engraçado, mas obrigado, amor. Eu não estou voltando a estudar? Vou voltar agora, ano que vem? Tá, tadinho, ele está querendo cada vez estar melhor, ele estuda, e quando ele não está atendendo, ele está estudando, podem acreditar. Eu chamei a Karen aqui, gente, para ela se apresentar, e para ela dar as boas festas para vocês também, que hoje é o último dia antes do Natal, né, no nosso programa. Pessoal, eu queria desejar a vocês um Feliz Natal, um super ótimo Natal, com família, para quem está sozinho, para quem perdeu a família, não se sinta sozinho, porque nós temos, né, o Pai Todo-Poderoso, temos amigos, vizinhos, então vamos, vamos se sentir mais na unicidade, ficar todo mundo feliz, fazer um Natal delicioso, se você também não tem dinheiro para comprar a ceia, improvise, porque o improviso é a melhor coisa que tem, né? Dorinho, queria desejar um Feliz Natal para vocês, uma ótima as festas, e não é que é o último programa do ano, não, gente, ainda o Dorinho vai estar aqui semana que vem, passando um monte de banhos, um monte de simpatias para vocês, para 2018 maravilhoso, eu quero, nesse momento, que vocês fechem seus olhos, e deixem eu entrar dentro da sua casa, e pedindo a Deus agora, que Ele não deixe faltar o pão de cada dia, não deixe faltar o alimento na sua mesa, não deixe faltar a energia, nem a saúde dentro da sua casa. Pai nosso, que está... e não deixe faltar o pão de cada dia... e não deixe faltar o pão de cada dia...